Boa noite, eu vou dizer um programa de Karina Duarte. Desistir? Não. Talvez não faças. Procegue, luta, vive. Prove que a esperança não é vá. Das varinas, cheias de cansaços. Dos vales, sombrios e desertos. Os amigos, onde conduzir-te e acompanhar-te. Onde guiar-te os passos, embora lentes, embora incertos. Queria, confia e persegue corajoso na certeza. Que esse véu pesado da tristeza há de um dia rasgar-se ao sol de uma alegria.